Música Há 20 anos a música brasileira perdeu Raul Seixas O Fusarca lembra um pouco da história do pai do rock Música No dia 21 de agosto de 1989 falecia aos 44 anos Raul Seixas O mais aclamado roqueiro do Brasil A lembrança do cantor é forte para a maioria das pessoas Hoje existe mais de 100 fã-clubs Bom, eu sou fã do Raul Seixas tem pouco tempo Sou fã novinha, acho que um pouco mais de 6 meses Sempre escutei, ouvi falar, mas conhecer mesmo as músicas Foi através do meu namorado Eu acho que um exemplo de boa música, que é o que falta nos dias de hoje Pelo menos, em boa letra Já escutava Raul Seixas desde bem criança mesmo Porque eu frequentava a casa de um tio meu, que era muito fã E sempre escutava Raul Seixas Ele é mais importante como um mito do que como a sua própria música Curto Raul Seixas desde 89 Raul Seixas é a essência do rock, é o grande roqueiro do Brasil de fato Porque o cara viveu o rock como rock'n'roll É por isso que ele é o ícone que é hoje para o Brasil, matéria de rock Eu gosto muito de Maluco Beleza Eu acho que é a música que diz a personalidade do Raul A trajetória do Maluco Beleza é marcada por 21 LPs, contratos com as maiores gravadoras do Brasil e sem dúvida por muita rebeldia 20 anos se passaram sem Raul Seixas e ele continua sendo referência no rock Nós somos do Pela Estrada, eu sou o Roberto, eu sou o Thiago Mais conhecido como Beto, rock'n blues e Thiago Tegreta Tegreta A primeira música que a gente foi tocar junto foi Raul Foi Fala verdade Porque Raul é universal, né Raul, ele conseguiu contagiar bons e maus e certo e errado Uma das que eu mais gosto e que quando você escuta é Tente Outra Vez Porque eu acho que as dificuldades, as dificuldades que a gente passa pela vida é o prelúdio de que vai acontecer coisa muito boa E através dessa música o Raul tenta passar isso pra gente Musicalmente falando, ele deixou que se você quer criar algo novo, você consegue, porque você não precisa ficar preso ao estilo Eu comecei a escutar Raul com meu pai, quando eu era mais novo, né E sempre tive muita influência O Raul era uma pessoa muito autêntica, de personalidade muito forte Ele compôs músicas que tornaram clássicos como Metamorfose Ambulante, Gita, Mosca na Sopa, Ouro de Tolo, Al Capone, entre outras A figura de Raul possuiu várias classificações Visionário, lunático, sonhador, esotérico e místico, revolucionário, gênio, profeta e incompreendido O fato é que a sociedade alternativa, defendida por ele, desagradou a ditadura civil militar Que o prendeu e o torturou O Raul Seixas foi roqueiro no Brasil no momento de ditadura militar No momento que o Brasil era economicamente, culturalmente e politicamente mais complicado do que é hoje Por isso é que o Raul é o que é Então a importância dele para o Brasil é levar essa discussão do que era política naquele momento E quem não conhece as famosas frases ditas por esse maluco beleza Como, quem não tem colírio usa óculos escuros Eu prefiro ser essa Metamorfose Ambulante E outras que ficaram na história Se atenderem para o Papa Viva a Babilônia Sem escadas do mapa Viva a Babilônia